Este edifício, o Edifício das Caldeiras, é um edifício dos anos 40, portanto é um edifício tardio. Tem um interesse particular porque tem estas caldeiras, que são caldeiras de aquecimento das águas do antigo Hospital da Universidade de Coimbra e que tem algum interesse do ponto de vista da arqueologia industrial. O que estava previsto era a demolição deste edifício com a construção de um novo hospital na zona de células, porque o projeto do Alberto Pessoa e do Abel Manta para o Conjunto da Associação Académica de Coimbra, para o Edifício da Associação Académica de Coimbra, nos anos 60, previa a sua demolição. Portanto, este edifício era um edifício, de forma em L, que definia esta relação, articulação com a rua e propunha a demolição do Edifício das Caldeiras. Na verdade, este edifício foi utilizado para os encontros de fotografia nos anos 90 e, portanto, ganhou também aqui uma importância importante na cidade, do ponto de vista cultural, e manteve-se. Portanto, o que nós tentámos fazer foi, exatamente, estabelecer este compromisso entre o Edifício da Associação Académica, uma rua que existiu, que era a Rua Entre Muros, e que servia de suporte a este edifício, tentando articular este edifício com a Rua Padre António Vieira, a partir de uma esplanada, de uma frente de rua significativa, e tentando também lançar novamente esta Rua Entre Muros. E, portanto, esta hipótese de voltar a estabelecer relações físicas com o espaço público é, claramente, um tema deste projeto. Há um novo edifício, que é de construção de raiz, em petão aparente, com uma ou outra volumetria, ele tem a dimensão do edifício pré-existente, em termos de sua largura, mas, depois, é um edifício que desenvolve-se na vertical, e também ele tem esta vontade de estabelecer relações entre diferença de cotas, a zona alta e uma cota mais baixa, e, portanto, a nossa ideia era que este edifício fosse nato também como elemento de articulação entre diferença de cotas. Isso não está ainda executado, mas o que está previsto é, no penúltimo piso, lançar uma passagem até a alta de Coimbra. Eu associo sempre esta intervenção ao seu diretor, ao Bando da Silva Treira, e aos encontros de fotografia, porque foi nesta sala que se fizeram algumas belíssimas exposições de fotografia, eu lembro, por exemplo, do Joel Peter Whitkin, ou também a do Roberto Frank, que foram exposições muito marcantes e que foram feitas neste espaço. Portanto, para mim, falar da Casa das Caldeiras é falar também da história dos encontros de fotografia, e falar de um espaço que, do ponto de vista cénico, é muito forte, do ponto de vista da luz também parece sempre um espaço particularmente forte, e pensar também nesta relação sempre com a fotografia, ou, se quisermos, com a arte contemporânea. E, portanto, parece-me que aqui se joga um tema interessante, que é, por um lado, preservar um edifício, mantendo também a sua arqueologia industrial, e, simultaneamente, preparar também o edifício para receber arte contemporânea. Portanto, apesar de haver uma alteração do programa que estava estabelecido, eu imagino sempre este espaço como uma forte vertente cultural, e o que eu espero é que, no futuro, a sala do carvão passe a ser novamente sala de exposição, e que a sala onde funciona hoje a biblioteca seja também uma belíssima sala de exposições com luz natural.